Estou morando Graças a Deus estou vivendo sossegado Voltar pra roça sempre foi o meu desejo Eu me cansei do corre-corre da cidade Tá no meu sangue sou filho de sertanejo E aqui no rancho tenho fartura vontade Às quatro e meia todo dia tô de pé Tiçando fogo pra cozinhar meu feijão É em grovidade de manhã no meu café Fruta fresquinha, rapadura e requeijão A minha horta ninguém joga em ceticida Somente água e esterco pra adubar O alimento natural me dá mais vida Não tem veneno, não preciso preocupar Lá do paiol vejo o meu gado leiteiro É moendo na porteira do curral Dá gosto ver a porcada no chiqueiro E as galinhas no meio do mandiocal Quem não conhece vai lá em casa visitar E ver a vica d'água dentro da cozinha E o monjolo persistente sem parar Socando arroz ou milho pra fazer farinha Lá na estância não tem luxo nem riqueza É um paraíso que reina paz e alegria Tô respirando o ar puro da natureza E é assim que levo o meu dia a dia Da roça ninguém me tira No meu ranchinho caipira Fiz minha rede de imbira Minha paz é duradoura A mão pro céu eu levanto Quem protege meu recanto É aquele menino santo Que nasceu na manjedoura Na minha horta eu colho Alface, couve e repolho A pimenta passa o molho Tem quiabo e cenoura A roça de milho cresce Logo que ela floresce Lavoura espiga aparece Com linda boneca loura Gosto da Maria Rita Uma morena bonita Com seu vestido de chita Deixa ela encantadora É a flor do meu jardim É minha metralhadora É minha metralhadora Eu defendo os labradores Na roça são moradores Merecem palmas e flores Nossa gente da lavoura Não deixa a viola morrer Por Deus ela é abençoada Vamos levar essa bandeira Mantê-la sempre hasteada Seu ponteado quando ecoa Dá mais vida à natureza Alegrando o sertanejo